Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Sabe viver É preciso saber viver Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinho Você pode se arranhar Você pode se arranhar Sabe viver É preciso saber 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 viver Sabe viver